Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Fabrício Rio Largo No vídeo de hoje não vou estar saindo, não vou estar fazendo vlog Mas vou estar postando aqui uns vídeos de comédia que eu tenho junto com a minha esposa No canal Socorro e Astolfo Então acompanha aí o vídeo porque tá top demais Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos E vamos para o vídeo porque o vídeo tá top demais Astolfo, eu vou levar pra mãe, tá faltando água E quando eu voltar, eu quero água da cacimba aqui, viu? Pega água da cacimba, pega água da cacimba, pega daqui da torneira mesmo Astolfo, pega o dobro da torneira, desgraça dessa faragão, eu tô pegando água da cacimba, miséria Oh, miséria! Miséria! Ah, simbora! Não, vai que eu pego, pega a água da cacimba, amarelo Vai, simbora! Vai! Vai lá, Astolfo! Eu tô pegando aqui embaixo Ai, meu Deus, eu tô tão feliz O Astolfo saiu Foi lá na rua comprar um presente pra mim Hoje é meu namorado Tô esperando meu presente Cheguei! 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 Fala! Ah, por que tudo tá com aí? Desde o dia dos namorados Que isso, Astolfo? É um presente! É um presente de namorados Muita de mata, Astolfo, ainda é tudo um murcho, Astolfo E ainda que papel higiênico Oxe, pega o presente! É só o presente dos namorados, Astolfo! É um presente de namorados A pessoa toda feliz aqui Eu não quero essa desgraça não, minha pessoa só me dá desgosto Até no dia dos namorados, meu Deus! Meu Deus do céu! Uma hora dessa e o Astolfo não tá em casa 10 horas da manhã e o Astolfo não tá em casa Conseguiu usar aqui a protântica com o cabelo e o cabelo passou na cabeça dele! É isso aí! Falei só! Onde é que tu tá, meu homem? Vou tocar o celular aqui! Deixa eu ver esse celular, homem? Que celular fé é esse? Isso aqui não pega na internet! Não paga não! Seu celular fé é da desgraça que é celular bom, rapaz! Por isso aqui tu faz dor, tu é maluco? Astolfo, tu faz pra mim! Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado aí Era o canal que a gente tinha aí, então Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like aí Para fortalecer o canal E é nóis e até o próximo vídeo!